Amado Arcanjo Miguel, defendei-me nas horas de conflito. Sede minha proteção contra toda maldade e tentações das forças visíveis e invisíveis. Enfraquecei-as, humildemente vos peço. Suplico, príncipe do Exército Celeste, pelo poder de Deus, remover da minha atmosfera e da atmosfera terrestre todos os Espíritos mal-intencionados que visam corromper nossas almas. Removei do meu caminho todos os obstáculos que tentam me impedir de servir à luz. Amada presença de Deus, eu sou em mim. E amado Arcanjo Miguel, eu vos amo. Enviai vossos anjos com a espada da chama azul e seccionai de mim tudo que não é da luz. Cortai-me e libertai-me. De cada linha de força que me conecte com imperfeições de qualquer espécie, através, ao redor ou enviado a mim. Projetai vossa luz de chama azul para dissolver cada linha de força que haja em meus veículos, físico, mental, etérico, emocional, minha aura, meu lar, minha casa, minha família, minha atividade e finanças. Seccionai dos meus entes queridos e de cada corrente que pertença a mim tudo que não é da luz. Cortai-me e libertai-me. Cortai-me e libertai-me. Cortai-me e libertai-me. Colocai vossa cruz de chama azul em frente a nós, nas nossas costas, em ambos os lados, e selai a todos nós com vossa chama azul, agora e sempre. Eu sou, o eu sou. Eu sou, o eu sou. Eu sou, o eu sou. Gratidão, Arcanjo Miguel. Gratidão, Arcanjo Miguel. Gratidão, Arcanjo Miguel. Tchau.